E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu nunca tive a oportunidade Eu não falo até mesmo, não pensava A oportunidade Faz isso aqui é a felicidade Quem não våra me deseja Eu já te vejo a cabocla saudades Eu e oI Por isso aqui eu iré Você ser a felicidade Em vosso coração o é não é ah não muito É que parece que é amor É que parece que é amor É que parece que é amor